E aí pessoal, que loucura de mundo a gente tá vivendo que o Naruto chegou no Fortnite, mano. Como assim, mano? Como assim, mano? Uma coisa que nunca daria pra imaginar. Quando rolou aqueles leaks no passado, a gente pensou, mano, impossível isso ser real, isso acontecer. Mas não era mentira, é real, tá acontecendo e chegou o dia de lançamento do Team 7 com a Kurama no Fortnite, mano. Imagina ver o Naruto com o Miskar na mão, mano. Tá muito esquisito isso, mas é muito da hora que eles estão aqui. Eles estão, né, tem essa arte bonitona aqui. Eles estão um pouquinho esquisitos, né, não vou mentir, eu achei um pouquinho esquisitos os modelos. Mas o Kakashi tá foda, ele tá muito da hora o modelo dele e tudo. E vamos ver as novidades, né? Nossa, mano, quem iria imaginar isso, né? Olha essa arte, mano, a Kurama aqui no Anus de Batalha, que foda. E é assim, né, obviamente... Olha que shopping lindo, nossa senhora. Arte linda. Esse vídeo tá saindo um pouquinho atrasado aqui. E aí, não vai carregar, ó? Esse vídeo tá saindo aqui um pouquinho atrasado porque eu acabei varando a madrugada inteira, porque eu tava fazendo essa artezinha aí que tá aparecendo na tela pra vocês, né? Porque quem não sabe, a minha inserção no mundo profissional foi trabalhando com o Naruto, né? Eu trabalhava num joguinho chamado Naruto Game. E lá eu fazia as artes dos personagens. Inclusive foi o Naruto que me inseriu nesse mundo de arte digital, né? Todos esses desenhos que eu faço. Eu já fiz, sei lá, 300 desenhos de Naruto, né? E agora eu tenho o Naruto no Fortnite, que é o meu novo trabalho. Então, tipo, isso é muito louco. E aí, por exemplo, eu fiz essa artezinha aí, né? Eu tô postando ela também em minhas redes sociais pra vocês verem ela direitinho, né? Mas eu fiz o Jonesy com a roupa de Jonin contra o Naruto, que eu achei que ficou bem, bem da hora. Beleza? Então agora vamos lá que tem muita coisa pra poder ver, ó. São quatro pacotes pra gente ver, né? Tem o Naruto, a Kashi, a Sakura, o Sasuke, alguns itens e a Kurama de Glider. Vamos ver um por um. Esse vídeo vai ser bem grande porque, além da loja, eles lançaram a central do criativo e é ela que a gente vai ver, explorar ela bonitinho nesse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá. Olha o Naruto, mano, que doideira. Ah, e é isso, ele tem um estilo extra dele Hokage, né? Dele adulto. Ah, não tá tão estranho, não? Tá um pouquinho estranho, mas tá mais legal do que parecia na arte. Legal, mano. Que loucura. Ah, e aí, ele tem o pergaminho dele. Pena que não fica de lado, né? Ele fica em formato de mochila normal, senão ele ia ser o pergaminho do modo Senin. Muito da hora. O Kakashi tem... Nossa, mano, o Kakashi tá animal demais, mano. O Kakashi tá muito da hora. Calma aí. Olha. O Kakashi tá muito da hora, mano. Ele tá perfeito. Acho que é porque, como ele esconde mais o rosto, fica menos estranho. Nossa, tá muito, muito da hora. E aí, colocaram ele ambu, mano. Tiveram a moral de botar o Kakashi ambu. E com a máscara. Fazer um Kakashi ambu contra o Drift aí, ó. Muito da hora, mano. Muito, muito da hora. Cadê os artistas 3D? Aí, o Sasuke. Nossa, o Sasuke tá bonito também. Ele parecia mais esquisito, mas o cabelo dele tá da hora. Infelizmente, o Sasuke só tem estilo dele com o Sharingan ou com o Renegang. Podiam ter colocado... Todo mundo tem outra roupa. Podiam ter colocado a roupa do time Ebi nele, né. Aquela roupa do começo do Shippuden, que é o... Coiso branco, né. Com o peito aberto. Só muda a camisa, né, de cima. Mas seria um diferencial. Em vez de só mudar o Sharingan aqui. Que nem o Kakashi que tem 3, ele podia ter também. Né. Mas da hora. Muito da hora. E aí, ele vem com a espadinha dele. Muito da hora. A espadinha dele é simples, mas é a espada do Sasuke, né, mano. E vem com uma shuriken nas costas. Muito da hora. Aí, a Sakura. Ah... Tá bonitinha. Achei o olho dela um pouco esquisito. Ó. Mas tá bonitinha, mano. Um monte de... Dá hate na Sakura, mas eu gosto dela. Eu acho ela bem legal. E aí, tem ela adulta também. Legal. Muito legal. Ela não tem mochila, não tem nada. Ah, não. Tem sim. Ah, é a capinha de quando ela vai atrás do Sasuke. E aí... Sasuke... Quase mata ela. O Naruto aparece lá. Lá, com eles na neve, sabe. E aí, ele pega ela no colo e tudo. Que é ali que a Sakura mete um louco e fala que é o monaruto. Beite do Beite. E aí, tem... Ai, mano. Que da hora, mano. Pena que não apareça o sapinho, mano. Imagine se aparecesse o sapinho no Kutuzi. Ou uma lhama, mano. Imagina se ele invocasse uma lhama. Nossa, ia ser perfeito, mano. Mas muito, muito da hora. Aí, tem ele sentadinho comendo ramen. Da hora. Ah, que legal. Muito legal, muito legal. Aí, tem picareta de kunai. Legal. Daqui é branco, né. Tinha que ser branco. Não tudo da mesma cor. É raro na corzinha aqui. Mas tem esse daqui também, né. Legal. Bem legal. Deve ser duas foquinhas bem pequenininhas, né. Mano, botaram a foice do Hidan, mano. A de Ashin. Nada a ver, mano. Quer dizer, muito louco. Mas que aleatório, mano. Ia ser muito da hora se botasse, sei lá, a espada... Já precisou de lançar o pacote das espadas dos espadachinhos da névoa? A Kubiku Boruchou, a Samerada e... Aí, tudo, né. Tem o martelo, a Akiba. Né, as duas espadas. Nossa, ia ser muito da hora. Ah, colocaram a de Ashin. Acho que é por causa de foice. O pessoal gosta de foice, né. Vende bastante. E colocaram a foice do Hidan. Tá bem da hora, mano. Muito louco. Aí, tem a espada do Kakashi. Né. Do Anbu. Da hora. Simplesinha também, mas... Muito louco. E aí, tem a Kurama de Glider. Nossa, mano. Que da hora. É um pouquinho esquisito, mas é muito da hora também, né. Ele fica em cima? Ele fica surfando? Deve ser, né. Não tem onde segurar aqui embaixo. Não vai ficar... Segurando a perna da Kurama. Ele deve ir surfando em cima dela. A única coisa é que ela vai ser pequenininha, né. Comparada com o personagem. Mas é se da hora, se ela fosse gigantona. Mesmo que atrapalhasse. Da hora. Aí, tem essa tela de carregamento aqui. Muito da hora. Com o estilo do Masashi Kishimoto mesmo, né. Um ônibus aqui bonitão. A Banana e a Torin. Da temporada, né. No caso. Muito da hora. Kakashi felizão. Muito louco. Tem um outro astelo aqui também, né. Tem essa daqui. Tá de carregamento lá no... No Pizza Pit. Da hora. Ah, é. Tem o mochilo do Kakashi também. Do Pakun. O Pakun fica pendurado assim, mano. Que da hora. Muito da hora. E tem essa tela de carregamento. Que é a arte que a gente viu ali. Tá muito da hora, mano. Eu vou usar de Thumbnail, inclusive. Beleza? Então. Vamos lá. Se você for comprar qualquer coisa do Naruto. Considera o seu código de Shinohara. Como honra. A quem eu sou hoje, né. Eu cheguei aqui graças ao Narutinho. E agora. Com o Narutinho. Eu estarei aqui também. Então. Comprar esse daqui. Será que eu tenho o Vibu aqui suficiente? Tem muita coisa. Ok. Comprar os pacotes, né. Que tá com desconto. A família. Tia, né. Os casados. Aí. Os jutsus, né. Os emotes e picaretas. Muito da hora. E a Kurama. Nossa. Vai dar certinho, mano. Tudo custou 7k. 7 mil V-Bucks com desconto. Olha isso, mano. Eu zerei meus V-Bucks. Mas valeu a pena, mano. Valeu a pena. Muito, muito da hora. Beleza? Então agora a gente vai lá no modo criativo, né. Ver a central e explorar ela um pouquinho pra ver como que o pessoal fez. Porque eu não vi nada. Eu só vi a foto de lançamento. Nossa. Já tá até aqui na cara. Que coisa. Bom, então vamos lá. Então vamos lá jogar Aventura na Vila Oculta da Folha, né. Tem um mapinha assim que não é a central, né. Um mapinha focado. Mano, que da hora. Dando umas travadinhas. Eu misturei um pouquinho as coisas aqui, né. Coloquei... Nossa, tá travando bastante. Nossa, que animal, cara. Ficou muito boas as estátuas. A gente tem que coletar os ramenzinha. Beleza. Nossa, o cara fez o Konoha no cantinho aqui. Mano, muito da hora. Cara, que animal, mano. Vamos entrar aqui pra ver o que tem. Nossa, mano. Corredorzinho pra sala do... Ah, que da hora. Que da hora, mano. Nossa, o País das Nações. Das 5 Nações. Caramba, mano. Esse mapinha ficou muito da hora. E você viu a... A... A tabela lá de quests hoje? A hit a hit inocência. Tô com o personagem certo. Ah, não dá pra interagir. É só realmente referência pra um DVD, que nem eu faço. Cadê o Paradise? Ô, louco. Essa fotinha da Hinata aí, do nada. Caraca, mano. Mano, que da hora, cara. E aí, eu não podia deixar de colocar a Corridinha Naruto que a gente já tem faz tempo. Quem diria que a gente realmente ia usar a Corridinha Naruto com o Naruto no jogo. Muito bom. Muito da hora. Nossa, um pouquinho pesado o mapa, mas é da hora. Aí, tem aqui o... Ah, legal. Coloquei aqui, né? No jutsu. Nossa, mano. Se aparecesse o Mariano, ia ser fantástico, cara. Bom. Comer um ramenzinho aqui no Itchia Itchia. Ô, Itchia Itchia não. Itchiraco. Desculpa. Que da hora, mano. Nossa, que da hora. Eles fizeram tipo um pergaminho aberto de vento. E aí, você chega perto e é jogado. Nossa, muito da hora. Eu nem vi o quadro ainda, né? Eu tô explorando antes de ver aquele quadro lá. Que eles falaram. Que tem as missões. Ah, bom. Um frisbee aqui. Nossa, mano. Tá muito bonitinho, né? Tá muito, muito bonitinho. Eu não tenho a moral de fazer as coisas assim. Eu acho muito fantástico quem consegue. Até a montanha ali também, né? O cenário. Tá tudo muito da hora. Não. Não. Aê. Pra poder comprar na loja. Ok. Apoiar o criador. Certo. Pegar mais uma tintazinha aqui. A academia. Vamos ver esse quadro aqui. Cadê o quadro? Ah, tá aqui. Tem que pegar o pergaminho do Naruto. Treinamento do Kakashi. Ajuda da Sakura. Missão do Sasuke. E completar as quatro missões. Ok. Vamos iniciar a quest do pergaminho do Naruto. Ah, tá. Entendi. A gente tem que pegar a quest. E aí... Tem cinco pergaminhos pela vila. Conseguem me ajudar a pegar eles? Ó que da hora. Ok. Então vamos lá. A gente tem que achar cinco pergaminhos por aí. Tem um aqui em cima. Mano, esse vídeo vai ser grande, mas... Infelizmente... A vida é assim às vezes, né? Eu não vou fazer tudo, mano. Tá muito da hora. Merece ser explorado. Merece um videozão grande desse. Será que dá pra iniciar as quatro juntas? Pento. Uh, pergaminho. Será que o... Ah, não dá pra ver Scorn em nada. Será que esses... É... Amens... Dá alguma coisa a se pegar? Cadê o balanço? Só o balanço. Ah, eu devia ter deixado fácil o negócio de churro aqui. Eu não deixei tão... Então, deixa passar a piadinha. Academia. Começa da hora. Opa. Acorda. Ah, eles voltam ali, ó. Não adianta ficar pegando, então. Mano, que cenário lindo, cara. Tá muito bonito essa vila. Olha a pontezinha, cara. Mano, essa ponte tá incrível demais. Como que ele fez? Que que é isso aqui? Que próprio é esse aqui que eu não faço ideia. Nossa, que loucura. Tá ok. Vento. Água. Ah, um pergaminho aqui. É, fogo? Ok. Pode ter mais pergaminho. Mano, que da hora isso. Você viu como que ele chega na Kurama, mano? Ele dá um... Tipo um mortal carpado. Ó. Que da hora, cara. Quero ver se eu consigo aceitar outra coisa junto. Que aí eu já vou fazendo. Não. Quando eu aceito uma missão, eu... Eu viro parte de um time. E eu tenho que fazer essa missão. Tá. Eu não sei quantos pergaminhos a gente pegou. Não tem nenhum indicativo. Não tem nenhuma marcação. Ó. A Sakura tá aqui no hospital. Presinho. Dá pra ir. Mano, coisa linda, cara. Nossa. O hospital também, ó. Fica igualzinho. Nossa. Quanta coisa. Meu. Ah, tá. Não tem mais tanto pra cá, não. Mas... O hospital também, né? Mas a minha ali... Mano, tá muito lindo esse mapa, cara. Ah, e a casinha do Naruto. Precisa fazer a missão dele aqui que eu tô fazendo pra poder ter acesso à casa dele. Vou pegar a minha. Ah, achei todos. Aqui é a missão do Sasuke. Tá, então vamos voltar pro Naruto. Ah, ele não vai tão rápido assim. Vamos, Kurama. Legal. Ok. Foi a quest do Naruto. Depois a gente vai lá pra sala de recompensa. Vamos agora fazer a quest da... O Kakashi eu não achei. Então eu vou fazer da Sakura. Que a gente vê onde ela tá. O Kakashi eu não vi onde ele tá ainda. Tem que entregar as suprimentos? Ok. Ah, tá. Tem as setinhas. Entrega. Ah, que coisa linda. Não tem mais nenhum Icha Icha aí pra mim, não? Olha a lojinha de flor da Inu. Que da hora. Lichinha da Sakura. Tô vendo uma seta lá longe só. Ah, não. Tem outra ali pra cima. Ok. Ué. De onde surgiu isso aqui? Eu já entreguei aí. Não tô vendo. Ah, lá, 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 lá. Peguei aqui. Ué. Realmente falta só aonde eu já entreguei? Ah, lá, lá. Você já entregou aqui. E aí, jogo? Entreguei. Podia mostrar melhor. Ah, aqui, ó. Foi. Olha, tem mochila. Tá, terminei as quest de Asakura. Aí, falou. Vamos fazer do Sasuke que eu também sei onde ele tá. Não, vamos fazer do Kakashi, vai. Vamos em ordem. Não achei ele, mas o jogo vai me guiar. Kakashi. Nossa, mano, o símbolo também tá da hora. E aí, Kakashi? Ah, tem que pegar a tinta pra poder acertar os alvos, não é isso? Tá maluco? Pessoal, desculpa pela minha burrice, né? Acabei de acordar, eu dormi pouco. Ah, mas aqui, ó. Quando acerta esse alvo, aparece... Aí, ó. Apareceu que eu acertei. Ah, e aí... Aí, ó. Outras setinhas ali, tá vendo? O Makev lá no Twitter teve que me falar que tem outros alvos espalhados pelo mapa. E aí, é um em cada. Não é pra ficar acertando aquele ali. E eu não tinha visto quando eu acertei a primeira vez aquele hitzinho lá, né? Falou que... Aí, ó. Que falou que eu acertei. Por isso que eu continuei tentando no mesmo por muito tempo, mano. Tá mó triste já. E... Era isso. Era só erro meu mesmo. Bom, tem um ali pra trás. Ah, tem outro ali. Apertei. Ah, outro aqui. Legal. Ó o logo do cara. Sabe quem mais tem o logo no jogo? Pois é. Mapinha que eu tô criando lá de RPG. Eu coloquei o meu logo lá também, aqui do canal. Aê, acertei. Então, vamos lá. O cast do Kakashi. Feita. É bem estranho isso. Porque, tá vendo que o pessoal fica um tempão aqui? Acho que ninguém entendeu exatamente. Que tinha alguns alvos pelo mapa. Ah, beleza. Vamos lá. Falta só o cast do Sasuke agora. Sabe que ele tá aqui. Então, vamos correr lá. Não vou pegar esse aqui ainda. Ah, tem um espião na vila. Consegue me ajudar a procurar por pistas? E aí, ele não vai me dar dica nenhuma? Onde procurar as pistas? Ok. Ah, eu completei a quest da Sakura. Então, eu tenho aqui acesso a casinha. Do Sotiha. E essa arte, mano. Essa arte linda aqui. Nossa, muito da hora. Legal. E vamos aproveitar e correr aqui na casinha do Naruto. Vai poder ver também. Tá muito bonitinho. Olha lá. Ah, a arte é muito linda. E aí. Escutar um pouquinho só sobre o Naruto, né? Lá naquele quadro tava falando que... É... Ele e o time 7 treinam juntos. Aqui tá falando que aqui nessa vila foi onde começou a aventura dele. Mas é só isso mesmo. É um... É um bonuzinho. Ok. Ah... Putz, eu vou dar uma cortada aqui de novo. Pra essa missão do Sasuke. Porque eu realmente não sei o que procurar. Então, eu devo levar um tempinho. Aqui. Não precisa nem cortar. Cheguei perto. Ele já acaba marcando. Tá, então... Tem que dar uma volta por aí. E achar umas kunais. Aqui, ó. Vem por aqui? Não. Como que vai ali? Por aqui? Aqui. Livro roubado. Vamos indo. Na ordem, né? Tipo, vem pra cá. Deixa eu ver aqui pra parte do Kakashi. Nossa, mano. O mapa tá muito bonitinho. Tá muito da hora. O que é isso? Ah, o Itchate é Paradise. É um personagem correndo. Achei o Paradise. Será que tem um terceiro também? Ou só tem dois? Ah, pistas, pistas, pistas. Opa, pista. Deve ter mais uma só. Ahá. Pista. Não, falta uma. São cinco também. Acho que tudo é cinco, né? Cinco pergaminhos. Cinco entregas. Cinco alvos. Cinco pistas. Óbvio que tem quebrada. Pronto? Pronto. E... Legal. Ah, eu ganhei uma XPzinha. Bem baixinha, gente. De fazer essas missões também. Ok. Vamos ver. Pregaminho do Naruto. Ah, tá. Me manda pra cá, só. Aí, pregaminho do Sasuke. Uh, que louco, mano. Nossa, essa arte aqui. Muito da hora. Ah, tem um tempo sombrio onde o Naruto e o seu rival Sasuke lutaram pra decidir o destino da Vila da Folha. Depois de uma épica luta, eles se entenderam e viraram um amigo e eles trabalharam juntos. Olha esse vale do fim. Nossa, cara. Arrepiei agora, mano. Nossa, tá muito animal. Olha o tamanho dessas estátuas, mano. Nossa, onde a gente tá? Ah, agora carregou. Cara, olha a estátua do Madara do Hashirama. Muito da hora, cara. Muito, muito da hora. Deixa eu até tirar um print aqui que eu vou mandar pro meu amigo. Nossa, mano. Tá muito da hora. Caraca, mano. Que animal. Que da hora. Agora da Sakura. Aí vai vir aqui na casinha, ok. E por último, o do Kakashi. Kakashi. Nossa, sala do Exame. Do Exame Chunin. Nossa, que animal, cara. Olha a cabaça do Gara. Os pezinhos do Lee. Tocando Linkin Park no fundo. Caraca, mano. Tá muito animal isso aqui. Nossa, mano. Nossa, mano. Que animal, cara. Tô apaixonado, velho. Olha que arte linda, mano. O negócio tá... A comida favorita do Naruto é o Hamen do Ichiraku. Tem uma tigela, ou duas, ou três. E aí a lojinha tá localizada lá no... Coisa. Mano, coisa linda. Será que só tem coisa do Gara e do Lee? Acho que sim, né? Foi a mais característica daqui. Caramba, mano. Esse chão aqui, as coisinhas tá igualzinho, cara. As cores. Os caras conseguiram. Deixa eu ver se tem alguma coisa do outro lado. Não tem nada. Nossa, muito da hora. Muito, muito da hora. E aí, aqui por final, tem aquela quest lá que precisava completar tudo antes, né? Então, vamos lá. Vou falar com o Naruto. Eu realmente ajudo a vila. Aqui é um presente especial como o meu agradecimento. O que louco. Agora eu não tô falando. É, então. Por isso. Tá uma coisa em cada ponta. Aproxime-se do Kurama pra receber o seu chakra. Olha. Mano, essas bolhas... Tá igualzinho, mano. Pena que não tá uma luz laranja aqui também, né? Mas olha que animal, cara. Naruto e o Kurama, né? A Kyuubi, no caso. Estão ligados. Eles compartilham o seu chakra, o seu poder. E estão pra sempre interligados. Pra quem assistiu o Boruto recentemente. Sabe? De uma coisa muito triste. Eu chorei. Eu não aguentei. Eu chorei. E é isso aí. Olha o seu dominato aqui. Que da hora. Caraca, mano. O tamanho disso. Recebeu o chakra da Kyuubi. Ah, mano. Que da hora, mano. Tantas memórias. Tantas coisas. As vozes na cabeça da Kurama e tudo. Completei todas as quests. 4200 de XP. Ah, obrigado por ajudar a vila. Você é o verdadeiro ninja. Tô certo, né? Tá até maior. Believe it. Aí agora eu tô com... Laranjinha. E é o progresso salvo, viu? Porque eu saí pra poder fazer a quest do Kakashi. Ver se arrumava. Ó, o cara terminou também. E continuou salvo as coisas que eu já tinha feito. Então... Mano, que da hora. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Porque eu sei que ele tá gigante. Deve ter uns 40 minutos já. Mas, mano. Realmente tá muito da hora. Eu tô muito, muito feliz por o Naruto tá no jogo. Apesar de achar que não combina tanto. É... Aí não é uma coisa incrível, mano. Olha isso. Eu tô andando em Konoha com o Kakashi segurando a foice do Hidan. É... Andando em Konoha. E tudo isso é dentro do Fortnite, cara. É muito surreal isso, mano. Muito da hora. Muito, muito, muito da hora. Beleza, pessoal? Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero ter um gostado. Eu ia fazer um Jutsu, mas eu não sei fazer Jutsu. Eu fui aquela criança que nunca teve coordenação pra eu aprender a fazer Jutsu. Beleza? Então, até o próximo vídeo e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí